Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o likezão, beleza? Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Tô em live agora, mano. E tá eu e o Ted aqui mais uma vez. Manda um salve aí, Ted. Salve. Eu vou falar, manda um Ted. Manda um Ted é você mandar dinheiro, tá ligado? É o que? Dinheiro? É, manda um Ted. E é o seguinte, rapaziada. Eu prometi a vocês que eu ia fazer Descer na Cratera. E essa aqui é a Cratera. O negócio é que a gente vai descer com isso aqui, ó. Casco de... Eita! Eita! Miséra! Consegui, TJ! Tem muito bicho aqui, TJ! Tô descendo voado, viado! Não, morri. Tenta deslizar aí. Eita! Morreu? Não. Consegue me reviver? Cadê você? Tô em cima de uma pedra. Eu consigo, viado. Ah, fala sério, véi. Como que você foi parar aí em cima, miséria? Não consegue? Não consigo subir. Beleza, eu me matei. Vou buscar mais um casco de tartaruga. Ou eu vou me jogar aí direto. Tá ligado? Uhum. Aí você tenta me rever, eu pego a minha mochila. Eu tava muito pra cima? Tava na pedra, não tinha como subir na pedra, tá ligado? Deixa eu ver se consigo tacar uma bomba lá, velho. Tô voltando. Ou qualquer coisa eu quito e você me convida de novo. Também, né? Mas esse não vai nascer aqui embaixo. Vou nascer lá em cima. Eu não tô conseguindo acender a dinamite aqui embaixo. Como assim? Agora deu. Tava bugado. Será que eu consigo pegar minha mochila? Desse lugar aí que você tá? Talvez sim. Tava bugado. Tava bugado. Tava bugado. Tava bugado. Tá pecando dinamite aqui no bicho aqui, viado. Beleza. Ó, ele vai passar em cima na hora. Caraca, ele não morre não, viado. Esses bichos aí é... Nossa, acabou minha dinamite, viado. Eu tenho. Mas eu tenho que chegar aí primeiro. Caraca, tem muito bicho aqui, viado. Sim. Tem muito bicho aqui, viado. Eu tô num lugar aqui que ele não consegue subir, mano. Ó, que doideira, mano. Eu vou pegar a flecha, mano. Vou dar um red label no bicho. Eu vou me jogar embaixo, mano. Tomara que eu não caia, tipo, numa pele. Tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso. Tá gritando. Deixa eu recuperar a minha filha. Matei! Matou? Matei um. Beleza. Vou me jogar embaixo, TJ. Aonde? Aí eu não vou... Vem mais pra... Será que dá? Vem mais pra cá. Ó, me joguei. Não é aqui não, burro. Você é doido. Eu corri pra sua direção. Aí, deu certo. Mas esse tá sem suas paradas, né, velho? Onde que tá essa parada? Tá ali em cima dessa pedra aqui, ó. Essa pedra do meio aqui. Onde tá o bicho? É. Rapaz. Vou me arriscar, né? Tá em cima ou tá embaixo? Em cima. Esse que é o texto. Como é que você vai fazer os bagulhos sendo que tá em cima? Tá embaixo. Embaixo? Rapaz, eu consegui, né? Pegou? Peguei. Olha o bicho aí, ó. Ó, ó, ó. Subiu, subiu. Desa, com calma. Eu tô sem dinamite, velho. Aqui, ó. Aqui ele não sobe, não. Chega aqui, chega aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Ó, tem uma dinamite sua aqui, ó. Aqui, ó. Então, ele tá aqui embaixo aqui, mano. Deixa ele distrair, deixa ele distrair. Será que você vai começar a gravar? Já tá gravando, doido. Já? Ele tá aqui embaixo, eu acho. Vou ver te pegar uma moeda aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, não faz barulho, não. Explodiu, não. Não, não explodiu, não. Eita, ó, pulou, você viu? Uhum. Vamos fazer um molotov aqui. Só pegar fogo nele, velho. Acho que eu sei por que não tá explodindo, mas jogou dentro da pedra. Ah, filha da mãe. Que filho da mãe, mano. Explode o quê, doido? Tá bom, vai pra dar uma. Ali é água. Acho que não vai na água, não. Aí, ó. Agora tá pegando fogo. Ô, viado. Miserável. Sai de perto de mim, doido. Caraca, o miserável tá com fogo ne mim, mano. Matei. Matou ele? Não matei nada. Ih, ó. Vamos sapecar a flecha nele, doido. Tá anoitecendo, viado. Ficar de noite aqui vai ser osso, hein. Aqui não vem bicho, não. Tem um red label nele. Eu também tô dando vários red labels, mano. Tem um ou outro? Morreu. Morreu. Caraca, como pegar esse bicho todo aqui? Pra que serve a pele dele? Eu acho que é a carne. Pra comer, não, né? É, armadura sinistra. Ih, aqui tem armadura dele, ó. É armadura, TJ. Eita, que o bicho matando aqui, gato. Olha aqui, olha aqui, tem flare. Oi. Olha no meu braço. É armadura, não é? Aham. Então, eu vou equipar também, mano. Como é que equipa? É, botão esquerda. Aí, aí. Ué. Eu pensei mesmo que era armadura o negócio. Tem mais um pra lá, hein, viado. Tem três. Sabe o que nós pode fazer? Hã? Nós pode já descer ali no final, né, mano? Demorou, demorou. Pode ser possível no final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vai que a gente precisa. Vamos ter que tomar remédio, mano. Desce já, TJ, aqui. Eu tô te esperando. Pera aí, doido. Eu não sei nem onde é. Isso aqui, ó. Negócio de bomba, ó. É um circuito? Cadê você? Tô aqui. Ainda tem circuito ali? Acho que tem, nessa caixinha. E lá na outra, lá embaixo, deve ter também, ó. Descer o quê? É aqui na água? É aí na água. Já coloca a roupa de mergulho já, senão você vai acabar morrendo. Eita, caralho. É aqui? É. São duas cavernas, tá ligado? Uhum. Eita, deu uma tela travada, mano. Caraca, doidão. Eita, buguei. Tá acabando o oxigênio. Acho que tá acabando o oxigênio, hein, velho. Botou esse volta lá pra cima, mano. Agora já era, mano. Tem como trocar, será? Dentro da água, não. Aqui, ó. Vem pra cá, ó. Tem como subir? Não. Aqui, ó. Porque esse lugar aqui é reto, tá ligado? Não vai demorar pra chegar no lugar. Ixi, mano. Então eu tô no sol, doido. Calma aí. Vamos seguir reto aqui. Falta muito? Um pouco. Oi? Tem muito oxigênio ou pouco? Tem pouco, mano. Ali, ó. Afinal, é aqui na frente. É que minha água é bugada e ela é rosa, velho. Aí dá pra me ver, saber quando vai acabar ou não. É aqui, é aqui, é aqui. É aí. Acabou o oxigênio, mano. Será que vai dar tempo? Vai, vai, vai. Só subir. Só subir agora. Caraca, falta um trisquinho, mano. GG, mano. É aqui, PJ. Aqui é o final? É. É, TJ. É aqui, mano. É aqui mesmo? É. Só colocar aqui o... Tô indo, tô indo, tô indo. Esperamos isso por muito tempo, hein, velho. Eu te peguei esse bagulho aqui. Ó o bicho, ó o bicho aí. Nossa, que bicho puro. Filha da mãe. Vai, miséria. Ai, TJ. Ai. Ó a cara dele é diferente, mano. Ó o quebrando. Olha a cara dele, TJ. A cara dele? Olha aí. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Tenta olhar aí. Solta aí. Deixa eu ver aqui. É que ele vai cair assim de costas. Vê se dá pra você ver assim. Não dá não, tá de cabeça pra baixo. Parece que a cabeça dele é colocada, não parece? Parece. Tem até uns fios. Dá pra descer aqui e olhar, ó. É diferente mesmo. Bora. Bora, TJ. Finalzão, finalzão. É aqui mesmo, diretão? Deve ser, mano. Eu não conheço muito aqui, tá ligado? Olha, nós íamos te ferrar agora, hein, TJ. Se nós tivéssemos pegado, hein. É verdade, ó. Tem que usar o bagulho, né? Aham. É verdade. Vai, Luísia. Pousa a lanterna. Pra esquerda? Eu não sei, mano. Você desceu? É. Pode descer já. Já tá bugado aí, já, mano. Tem bicho aqui, ó. Eu não tenho gravidade. Então, nós não pode morrer, TJ. Vem, miséria. Foi pra vala. Cadê? Aqui, ó. Tem uns bagulho aqui, umas caixas. Mano, esse final, velho. Eu não faço a mínima ideia onde é esse negócio, velho. Eu também não, mano. Só sei que não vai entrar dentro de um laboratório. Que é por aqui. Aí, ó. Achei Coca-Cola. Deu pra beber aqui. Vambora. É aqui na frente, TJ. É aí na frente? É aí na frente. Aqui, ó. Tem uma passagem ali. Mano, se um morreu, nós temos que, tipo, rever o outro, tá ligado? Que nós já salvou. Ai, não. Tem bagulho pra salvar aí, TJ. Tem mesmo, ó. Vamos salvar logo. Vamos. Vamos salvar. Caraca. Tamo perto, hein, TJ. É uns 30 minutos. Eu acho que não marca. 30 minutos o quê? Pra chegar lá. 30 minutos? É. É por aqui mesmo, TJ. Ó, os bagulhos de ferro aqui, ó. Tem que andar 30 minutos? É, uns 30 minutos. Até zerar o jogo agora. Mas 30 minutos da nossa vida aqui? É. TJ. É aqui, TJ. Oi, TJ. Cartãozinho. Cadê o cartãozinho? Eu passei o meu aqui, ó. Eita, tá carregando, mano. Nossa, TJ. Abriu, abriu, abriu. Eita, mano. Aí, mano. A gente tava sendo usado, entendeu? Por essa galera aqui. Ela vai ter que ir por cima aqui, ó. Vai, 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 vai. Preciso... Preciso de lanterna, não. Vamos por aqui. Só pra pegar esse bagulho aqui, né? Remédio. Já vou fazer uma armadura de osso. Você sabe como é que é, né, mano? A gente vai ter que tretar de novo, mano. Tipo, o chefão final agora, tá ligado? Como assim, chefão final, pô? Mano, mas na hora você vai ver, velho. Não vou saber explicar. Se a gente tivesse pistola, hein, mano? É. Imagina. Ia ser mó... Mó doideira. Só vamos. Eita, mano, ó a caixa voando. Ó a tinta. Uma foto de menina. Tem que quebrar essas caixas aqui? Acho que não tem como quebrar, não. Eita, mano, o gás estourou aqui. Eita! Você não morreu, né? Não. Você não conseguiu te rever. Desce aqui, TJ. Desci. O gás começou a vazar, explodiu na minha cara, velho. Não perdi vida, não. Tem um negocinho aqui, mais um negocinho aqui. Beleza. Eu nunca cheguei a chegar nessa parte aqui, velho. Deixa eu acender aqui minha lanterna, mano. Caraca, que doideira, mano. Dá uma chapa de penda. Você chegou até essa parte? Não, eu nunca desci na cratera, não. Não? Não. Eu desci só, acho que no máximo duas vezes. Joga loucura, hein, mano? Ó a comida. Caraca, mano, um tanto de coisa aqui, ó. Tem uma caixa aqui, ó. Tem uma placa de vídeo. Ué? Cadê o meu chocolate? Olha aqui. Caraca, o pessoal vivendo no bem bom aqui, com micro-ondas, máquina de café, máquina de refrigerante, de chips. Tá ligado? Olha aqui, pra que que serve o dinheiro aí, ó. Olha aí, pra que que serve o dinheiro. Vou só pegar um monte aí, mano. Ó, vou só pegar um monte aí, ó. Porque eu vou ficar com tudo no inventário, tá ligado? Porque nós é rico, né, Tegato? Não, não. É por causa de quê? Depois, tudo no inventário, a gente fica colocando lá e a gente não pede estamina nunca. Então, é aqui, Tegato. Deixa eu subir aqui. Pegar tudo, mano. Aí, ó. Pega aí também. Eu ostentei pra todo mundo aí, ó. Moeda, pegar também, mano. Aqui, ó. Tomar um... No bico ainda, mano. Bebe no bico? É. Ixi, vambora. Minha bateria tá acabando, mano. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. É aqui, ó. Aqui pra cima. Tem o notebook aqui, mano. Ó, peguei mais uma placa de vídeo. Eita, mano. Que isso? Aqui. E aí, Tegato? Vambora. É pra cá? É pra cá. Pra onde? Aqui, ó. Tem um monte de bicho aqui também, ó. Será que eles tão vivos? Olha. Olha isso aqui, Tegato. É isso aqui que é o novo bicho que eu te falei, ó. Eles juntam um monte isso aqui. Sério? Uhum. Então, vambora. Vambora, vambora. Vambora que eu quero ver esses boss aí, mano. Eita. Eita, pensei que eu não ia conseguir sair. Ai! Deixa ele vir pra cá que não é mais dele. Eita, eita, eita. Não, não é boss, não. Dereito. Você apeca nele logo, velho. Eu boto fogo e você bate com a katana? Demorou. No três, hein. Um, dois, três. Vamos. Botei fogo. Botei fogo. Botei fogo. Botei fogo. Botei fogo. Bichão. É pra cá ou pra cá? Pra cá. Olha isso, TJ. Olha isso, TJ. Será que esse é o boss? Não. Não é boss, não é. Olha aqui o olho dele aqui, ó. Olha aqui o olho dele aqui. Cadê? Aqui, ó. Ai, misera. Olha o tanto de olho. Vamos embora. Olha a boca, mano. Esse bicho estressa. Vamos subir bolado. Peraí, tem alguma coisa. Nossa, olha. Olha isso aqui, TJ. Criança, mano. Ixi. Vamos subir, vamos subir. Mais um, mais um corredorzão. É um monte de desenho animado. Tem, tem, tá tocando um rock'n'roll aí, velho. Estamos no final do temporeste, mano. Você tá doido. Nossa, a portinha ali abre, viu? É, TJ. Até aqui, ó. Cadê? Não, não precisa parar não. Onde você passou? Vamos lá pro porta. Essa porta aqui? É. Ah, tá. Tô procurando a porta certa. Caramba, antes. Qual que é a portinha que você falou que abre? Oi? Qual que é a porta que você falou que abre? Essa dali mesmo que eu falei que eu saí. Ali, tem um bicho ali, viado. Então. Deve ser por aqui, ó. Alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Chega aqui. Aqui mesmo. Entra aí. Aqui? É. Você não vai matar aquele bicho ali? Uhum. Quer que eu bote fogo nele? Não vai, não. Quem quiseram. Ah, tá. Nossa. Que isso, mano? Nossa, o filho tá aqui, ó. Bota, TJ. Eita, tá vivo? Tá vivo? Uhum. Ah, era pra você ter deixado eu abrir, velho. Você não abriu também? Não. Puxa, mano. Foi mal. Tá vivo não, TJ. Tá vivo não, TJ. Tá cheio de lâmina fincado nele. Ixi. Que doideira, mano. Mas você tá vendo o que eu tô fazendo? Tô. Tá começando a tocar uma música, tá aí pra você também? Não, tá só umas batidas doidas aqui. Tá conectando os negócios no bichinho aí, viado. Uhum. Vai virar bicho? Não sei. Nós não pegou o boss. É o brinquedo ali. É assim. Você até é doido, hein? Tem alguma coisa pra cá? Acabou? O jogo ainda não. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.